Tiago Ramos causou na noite da última sexta-feira, 31 de setembro. Isso porque, após beber bastante, o modelo tentou desistir do programa, mas foi amparada por Bia Miranda, Vini Battel e Tomás Costa. Entretanto, já neste sábado, um décimo, o espadrasto de Neymar sumiu e causou preocupações nos peões, que especulam a saída do participante. Tomás Costa sentiu falta de Tiago Ramos ao acordar e questionou sobre o paradeiro do jovem, cadê o Tiago, ele tá no quarto? Não sei, eu acordei e não tinha ninguém, respondeu Bárbara Borges. No Twitter, algumas pessoas também especulam que o influencer esteja recebendo atendimento médico. Ainda na madrugada, após uma conversa com outros participantes, o influenciador afirmou que estava decidido a deixar o reality. Não vou, Vini, mas eu quero embora, por favor, disse Tiago. Amanhã você decide, argumentou o colega. Vamos fazer um combinado, se, quarta-feira, o chapéu de fazendeiro, for deles, arrebenta tudo.